Olá, a palavra deste vídeo é perdigoto. Notícias da UOL publicou um texto em que ela usou esse termo no seguinte trecho. Um médico socorrista do SAMU me disse que toda vez que vê Bolsonaro lançando perdigotos sobre aglomerações de seguidores na capital federal, sente-se como se o presidente lhe desse um corte-soco no estômago. Primeiro, que perdigoto vem da palavra perdiz, uma perdiz nova, ou seja, um galinaceo, segundo o Disse.com.br. Um galinaceo é uma caça, uma galinha. E popularmente chamam perdigoto de um salpico de saliva, que é lançada quando alguém fala. Tem gente que praticamente cospe quando fala, então é chamado também de perdigoto, essas gotículas que pulam da boca. Existe também o verbo perdigotar, que o site descreve que é um popular deitar perdigotos ou salpicos de saliva ao falar. Ou seja, uma pessoa que quando fala, splash pra lá, splash pra cá, ela fala de um jeito que a saliva pula. Bom, é isso aí. Se você gostou de conhecer a palavra perdigoto e perdigotar, né, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque todos os dias você tem palavras novas pra aumentar o seu vocabulário e conhecer mais da sua língua portuguesa, que é vasta e muito interessante. Obrigada e tchau. Tchau, tchau, tchau.